Com toda a estrutura do ambiente já criada, iremos agora detalhar os elementos da nossa cena. Então, por exemplo, iremos detalhar alguns móveis, alguns objetos que fazem parte da nossa cena. Começarei aqui pelo elemento mais básico, que é essa mesa, em formato aqui retangular. Possui um tampo de vidro aqui na sua parte superior, então no nosso projeto, para facilitar a nossa vida, iremos tirar os esportes e o teto. Para ficar mais aberto, mais fácil de se trabalhar. E irei criar um retângulo tamanho de 1,60 por 70. Aqui definindo o nosso retângulo, a altura da mesa vai ter um valor padrão que é de 70. Então, eu posso usar a ferramenta do push-pull, um valor de 70 centímetros. E os pés agora terão a espessura de 10 centímetros, tanto aqui nessa parte como na parte do lado direito aqui. Só que o tampo vai ter uma espessura menor, que é de 5 centímetros. Então, o nosso objeto, ferramenta trena, 10 centímetros para esse lado, 10 centímetros para o lado aqui, direito, e 5 centímetros para o nosso tampo. Faremos um retângulo aí no formato desse elemento, e com a ferramenta push-pull, iremos empurrar o elemento até aparecer o termo on-face, para cavar aí o nosso objeto. As linhas guias, não precisamos mais aí, né? Para a cavidade do tampo aqui, teremos um avanço em relação às bordas aqui de 11 centímetros. Então, no nosso tampo, faremos um offset, um valor de 11 centímetros, e cavaremos aí, até aparecer a expressão on-face, o nosso tampo. Está aí a base da mesa, queremos selecionar aqui o elemento, transformando em um grupo, e o nosso tampo de vidro aqui, que é separado. Aqui o nosso tampo, fiz um retângulo aqui, e um push-pull agora de 1 centímetro para baixo. Então, aqui está o nosso elemento, queremos selecioná-lo, transformar em grupo, e usar o mesmo material de vidro que foi utilizado nas janelas aqui. Então, o mesmo vidro translúcido, está aqui o nosso efeito de vidro, a nossa mesa criada.